Estou aqui no Corpo de Bombeiros, falo agora com o Sargento Alex, que deu atendimento a um acidente entre três veículos na MG 341, no quilômetro 40. Segundo testemunhas, um veículo que estava em deslocamento de Piauí para São Roque de Minas, ele perdeu o controle, começou a zigue-zaguear na pista e a mulher que estava vindo de São Roque para Piauí tentou desviar dele, só que não foi possível, acabou se chocando. E o carro que estava atrás da pessoa que estava vindo de São Roque para Piauí também foi colidido com o carro que estava em sentido Piauí. Nós até conversamos com o condutor do Voyage, esse que estava zigue-zagueando, ele disse que passou mal, ele tem problemas de pressão e diabetes e as mulheres que estavam no outro veículo chegaram a se ferir bastante, vocês socorreram elas? Sim, a gente foi a primeira equipe a chegar no local, então a gente deu prioridade para as duas vítimas que estavam no veículo Siena. São duas senhoras, as duas senhoras estavam com TCS, uma um pouco mais confusa, a outra um pouco mais assustada. Elas a princípio foram atendidas pela gente, aí quando a equipe do SAMU chegou com a unidade avançada, a gente foi e encaminhou as duas vítimas para o SAMU atender e a gente continuou com o atendimento das outras vítimas. Que estavam no cruze, parece que tinha uma criança também que encontrava desacordada? Sim, na realidade a criança não estava desacordada quando a gente chegou, mas de acordo com a mãe dela, no momento da batida ela chegou a ficar desacordada. A criança tem aproximadamente uns 10 anos de idade, mas ela passa bem. Certo, então ali além do susto foi danos materiais e pequenos ferimentos? A princípio sim, as duas senhoras precisam de mais cuidado, mais avaliação por conta do trauma craniano que elas sofreram, mas a princípio sim, ao total foram 7 vítimas e a gente atendeu 4 vítimas e o SAMU 2 vítimas. Uma vítima do Voyage que causou o acidente e ela não quis conduzir. Sim, até tinha uma profissional da saúde lá no momento que a gente esteve lá e aí chamaram o SAMU para ele, ele estava se queixando de dor no pé, ele não quis antes o atendimento, estava preocupado com suas mercadorias no veículo, mas depois ele aceitou então, o SAMU esteve lá para poder então fazer o resgate dele. Ah sim, então se o SAMU conduziu, então todos os dias foram conduzidos por alguma incompetência. Tá certo, muito obrigada então, Sargento Alex, pelas informações e como a gente disse, graças a Deus, sem vítimas fatais e apenas um susto e ferimentos, mas não tão graves. Sim, graças a Deus, pela gravidade que foi o acidente, ninguém se feriu gravemente e igual o Rosali falou, a vítima do Voyage falou que tem problema de saúde e tudo, então sempre antes de viajar, sempre observar se está bem alimentado, se está com os remédios em dia para evitar esse tipo de acidente.